Fala players, trazendo hoje mais uma dica de bestiário aqui em Firemine, a dica de hoje é Soul Eater, que ficam ali nas montanhas ali do norte de Firemine. Pra acessar lá você tem que ter certas missões aí da TNU Frontier Quest e acho que a missão 2 da Wrath of the Imperator também. Então sem essas missões não dá pra acessar lá. É só uma hunt boa pra mage de level baixo, apesar que com armas elementais talvez até que Knight saia bem ali hoje. Mas o foco aqui não é hunt, é mostrar um local pra você fazer bestiário. Além do Soul Eater tem alguns outros monstros ali também, que a gente vê lá logo que a gente chega. Acho que é mutanteio de Bat, eu não lembro exatamente quais que são os monstros que tem ali. Então você vai seguindo aqui pelo norte de Firemine, você entra aí no Teleport. Eu vou deixar aí na descrição quantos que você tem que eliminar de cada bicho aí pra poder também tá completando o bestiário deles e quantos pontos cada um dá. Então só olhar na descrição, beleza, vamos seguindo lá. Provavelmente é 1000 de cada um deles, que você tem que eliminar pra ganhar aí 25 pontos. Tá, aqui já é a hunt, tá, tem mutanteio de Bat, Tigger e essa slime preta aí, Acid Blob. Bom, então é isso, eu vou deixar rodando aí a rota que eu faço. Então é isso, valeu, falou e até mais. Bom, então é isso, eu vou deixar rodando aí. Bom, então é isso, eu vou deixar rodando aí. Bom, então é isso, eu vou deixar rodando aí. Bom, então é isso, eu vou deixar rodando aí. Bom, então é isso, eu vou deixar rodando aí. Bom, então é isso, eu vou deixar rodando aí.